Salve, Fiel, salve, na sua corintiana, terça-feira agitada, muita informação importante no Corinthians, Memphis Depay dando um rolê na quebrada em São Bernardo do Campo, Corinthians que está de folga, mas se representa amanhã para voltar aos treinamentos, né? E o Corinthians tem esse embrólio aí com a patrocinadora massa, o Esporte da Sorte está conseguindo aí sua regulamentação para ficar liberada para atuar no Brasil. Informação também sobre o Ramon Dias pressionado, será que o Tite volta para o Corinthians? Essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians, mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal, se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora no canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Otimão, sem mais demora vamos reagir então à Gazeta Esportiva e o Sereto atualizando para a gente todo o noticiário do Corinthians, tá bom? Muita informação importante, Fiel, dá só uma olhada. Diz respeito ao Ramon Dias, ah, mas o Ramon Dias pode ser demitido, né? O Ramon Dias vem numa série, vem numa sequência aí complicada, não consegue resultados positivos, não conseguiu tirar o time do rebaixamento, o Ramon Dias está sofrendo uma pressão danada, pode ser demitido, e há quem diga até que o Tite, que foi demitido recentemente do Flamengo, possa ser técnico do Corinthians. E eu digo para vocês o seguinte, não existe esta possibilidade no momento, nem do Ramon Dias ser demitido e nem do Tite ser técnico do Corinthians neste momento. É claro que no futebol tudo pode mudar, no balanço das horas tudo pode mudar, claro, o futebol é muito dinâmico, né? Se o Ramon Dias continuar perdendo, 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 ou perdendo pontos, se o Corinthians continuar na zona de rebaixamento, por muito tempo, é sempre possível que haja uma mudança na comissão técnica, mas é absolutamente improvável que isso aconteça. O Ramon Dias deve permanecer no comando técnico do Corinthians até o final da temporada. Permanecendo na primeira divisão ou não? Conseguindo ficar na primeira divisão ou não? Essa é a leitura que a direção do Corinthians faz nesse momento. Pode ter pressão da torcida, pode ter pressão dos conselheiros, mas nesse momento quem manda no Corinthians, que é a direção, que é o presidente Augusto Melo, que é o Fabinho Soldado, eles querem a permanência do Ramon Dias, entendem que o trabalho está sendo bem feito e que o Corinthians está conseguindo uma evolução dentro de campo. Então não é verdade que o Ramon Dias será demitido e também não é verdade que o Tite será contratado, tá certo? Então, pelo menos por enquanto, isso não é verdade. Outra especulação, eu vi até o pessoal dos sites do Flamengo, o pessoal dos blogs do Flamengo, os youtubers do Flamengo, dizendo o seguinte, mas o Memphis vai embora já? Que história é essa? O Memphis vai rescindir o contrato? Por que o Memphis rescindiria o contrato? Gente, isso não vai acontecer. O Memphis tem contrato com o Corinthians até 2026, até julho de 2026. Agora, tem um negócio que está pegando e isso é preocupante. Quem paga a maior parte dos salários do Memphis é a Esportes da Sorte. A Esportes da Sorte bancou 57 milhões de reais para pagar os salários do Memphis. Os salários do Memphis é de quase 3 milhões de reais por mês, tá certo? Então, e a Esportes da Sorte ainda não sabe se vai poder continuar estampando a marca na camisa do Corinthians. Mas se ela não puder, porque ela não está autorizada pelo governo federal. É bom lembrar também, é o seguinte, a Esportes da Sorte emitiu uma nota ontem dizendo que ela está autorizada a operar no Brasil pela Lotergi, que é a Loteria Estadual do Rio de Janeiro. Só que essa licença que a Esportes da Sorte tem, da Lotergi, Loteria Estadual do Rio de Janeiro, não serve para o governo federal. Então, para o governo federal, a Esportes da Sorte está vetada, está impedida. Ela tem até o dia 10 de outubro para resolver esta questão. Até o dia 11 de outubro para resolver esta questão. Se ela não puder ficar no Corinthians, aí ela vai ter que pagar uma multa de 100 milhões de reais ao Corinthians pela rescisão de contrato. E aí, com os 100 milhões de reais que o Corinthians vai receber, o Corinthians vai pagar o salário do Memphis. Então, o corinthiano pode ficar tranquilo, não existe a possibilidade do Corinthians não pagar os salários do Memphis. Ou ele paga através da Esportes da Sorte, ou ele paga através da rescisão de contrato da Esportes da Sorte, ou ele paga através de outra patrocinadora que já tem interesse em patrocinar o Corinthians, que também é uma casa de apostas. Também é uma casa de apostas cujo nome não foi revelado. Então, o Corinthians está tranquilo em relação a isso. A outra possibilidade do Corinthians perder o Memphis, seria em caso de rebaixamento para a segunda divisão. Porque aí existe uma cláusula no contrato, dizendo que, uma cláusula no contrato do Memphis e do Corinthians, dizendo que Corinthians e Memphis podem rescindir o contrato no caso de rebaixamento. O Corinthians pode rescindir o contrato com o Memphis, e o Memphis pode rescindir o contrato com o Corinthians sem ônus, sem ter que pagar multa nenhuma. Porque o Corinthians, em caso de rebaixamento, perderia muita receita, e não arcaria justamente com o salário tão alto. Mas isso não é obrigatório, é uma opção que tem no contrato, é uma cláusula que tem no contrato. Mas, por enquanto, senhoras e senhores, fiquem tranquilos. É tudo boato, não passa de especulação, é desinformação. O Memphis, Depay, não vai sair do Corinthians, e o Ramon Dias também não vai sair do Corinthians. E digo mais, o Corinthians não vai ser rebaixado. Tá certo? Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notícias. Salve, salve, nação corinthiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. Corinthians que está na pausa FIFA nesse momento, né? Treinando aí pra voltar com tudo após aí essa data FIFA, jogo contra o Atlético Paranaense no próximo dia 17, na outra semana, né? Então o Corinthians tá se preparando pra enfrentar o Atlético Paranaense na volta do Campeonato Brasileiro, reta final, né? Corinthians pode ganhar aí dois reforços depois aí dessa data FIFA. Thales Magno e Alex Santana devem retornar ao Corinthians aí após essa pausa para a data FIFA, né? Thales Magno que começou muito bem no Corinthians, assim como Alex Santana. Infelizmente se machucaram e eles estão aí em processo de transição para a retomada das atividades físicas no CT Joaquim Grava. O Corinthians fará a reintegração dos jogadores durante o período da data FIFA. O retorno aí do volante está previsto para a corrida em outubro, né? Considerando que a sua recuperação do Alex Santana foi bastante positiva. Encontro, tendo visto a isso, o Thales Magno é outro jogador aí que está se recuperando bem e deve ser aí, deve treinar seu condicionamento físico entre os titulares aí nessa pausa para a data FIFA, né? O Corinthians vai enfrentar aí o Atlético Paranaense precisando muito da vitória na próxima semana. E o Thales Magno e o Alex Santana podem ser a novidade do Corinthians aí para essa partida da semana que vem. O Corinthians segue treinando forte. Na verdade, o elenco está em três dias de folga, né? Volta nessa quinta-feira às atividades no CT. E o Corinthians tem bastante tempo aí para se preparar para a retomada aí do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está em uma situação preocupada, né? Na tabela de classificação. Está aí na 18ª posição. É muito preocupante a situação do Corinthians. O Corinthians precisa ganhar metade dos jogos que tem aí para disputar até o final do Brasileiro. E tomara que o Corinthians consiga aí seus objetivos para não cair para a segunda divisão, né? Deixe seu comentário no vídeo. Se inscreva no canal se acha que o Corinthians vai cair ou vai conseguir salvar, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço. E vai, vai, vai mesmo Corinthians, tá bom? Muito obrigado, fiel. Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.